Prudente de Moraes, descrição completa dos fundamentos avaliados em cada quesito no final deste vídeo. Não sobrou dinheiro para investimentos em infraestrutura, educação ou quaisquer outros. Gastos militares imprevistos e outras necessidades urgentes, parte delas herdadas do governo floriano, combinados com cronicamente baixas receitas tributárias, não deram espaço orçamentário a obras deixadas aos estados, também responsáveis pelo ensino. Em compensação, foi de todo austero e iniciou a grande renegociação da dívida, completada pelo sucessor. Fechou o acordo para trazer imigrantes japoneses, nota 1.8 no quesito. A fisionomia, ou seja, a aparência, foi de todo enganosa. O estilo monge eremita, barba longa no rosto magro, escondia um líder vocacionado e bem aceito. Notável pela capacidade de conciliar, encerrou a Revolução Federalista com um acordo exemplar, pacificador. Estava afastado quando da eclosão do confronto de Canudos, ou certamente teria optado pela conciliação. Foi enérgico para com rebeliões, mas deixou de punir os mandantes da tentativa de seu assassinato. Quanto ao exterior, resolveu questões espinhosas da melhor forma, com ganhos ao país em todos os casos. Nota 1.9 no quesito. Tinha um lado rebelde capaz de trazer problemas, lado só revelado depois, portanto não afetando seu governo. Inteligente, de boa formação, equilibrado, enfrentou forte oposição florianista, que representava o oposto de bons princípios de gestão e organização social. Não cedeu. Nota 2.0 no quesito. Foi um guerreiro da segurança jurídica e do respeito à legalidade. Pessoalmente pouco simpático ao sucessor, colaborou com grande empenho na transição. Exemplar. Nota 2.0 no quesito. Venceu com brilho o desafio do primeiro governo civil da República. O quadriênio só foi ruim quando Prudente teve de se afastar por razões de saúde e assumiu o vice, o escroque seu oposto, Manuel Vitorino. Mas bastou esse infortúnio para ficar marcado pelo massacre de Canudos, em que não pôde recuar. Nota 0.8 no quesito. Nota geral 8.5. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri